Gente, vocês já imaginaram? Criança que dá choque. Tá lá o bebê mamando e de repente dá uma choque na mãe dele. E a menina que pegava fogo do nada. Ah, isso eu não queria pra mim, não. A enfermeira me contou também o caso de um menino gigante. E uma menina que brilhava no escuro. Sei. Uma menina fofrescente. Como é que é, pai? Fofrescente, ué. É o que brilha no escuro. Oh, meu amor. É fosfrescente. Então, fofro, acende. Mas me diga, Ana. Será o fim do mundo? Será um sinal do apocalipse? Não, não, meu amor, não. A minha teoria é outra. Fala, Ana. Diga o que você tá pensando pra mim. Eu não posso acusar ninguém sem prova, amor. Mas eu quero saber, Rosana. Rosana, você estudou mais do que eu. Se formou enfermeira. Você deve ter uma teoria pra explicar porque nossos filhos são assim. E por que essa menina tem olhos de águia? E por que o Aquiles corre do jeito que corre? E ele ainda assara de qualquer ferida na mesma hora. Tem que ter uma explicação? É, amor, amor. Eu vejo... Eu vejo algumas possibilidades. Ou foi alguma coisa que aconteceu sem querer, assim, tipo uma... Uma contaminação radioativa, algum efeito de poluição, alguma substância que entrou em contato com os embriões ou... Ou o que, mãe? Ou então alguma coisa... Que alguém fez de propósito ali na clínica de reprodução. Alguma... Alguma experiência... Os filhos dos outros. Ah, eu tava louca. Nem vi quem era direito. Louca? Louca? Por quê? O que é que tu bebesse, hein, guria? Ah, bebi muito champanhe. Ai, eu tava com uma raiva. Eu odiei a festa de ontem. Ih, por quê, hein? Porque o meu melhor amigo, o Tony, tá namorando. Uma perua toda metida que não foi com a minha cara. E tu estás com ciúme do teu melhor amigo? Ai, eu não sei explicar. Mas acho que eu fiquei com ciúme, sim. Então é porque tu estás gostando dele. Será? Será que eu me apaixonei pelo meu melhor amigo? Meu, meu, era tão lindinho, Lucas. Pena que ele é muito novinho, né? 20 anos, um guri dessa idade não vai querer nada a sério, não é? Ai, eu nunca... E por saber que você podia escutar o que eu pensava, eu procurava ter sempre os bons pensamentos. Só os bons pensamentos? Se todo mundo fosse assim, né? E o que aconteceu com aquela loura que você ficou na festa? Glória. Ah, é a Glória. Ela me passou o telefone dela. E a gente combinou de sair. Você não me parece muito entusiasmado, não. É que parece que ela quer arranjar um cara rico. O cara rico? Eu acho que dinheiro é muito importante pra ela. E ela achou que eu tinha cara de pobre. Onde é que você tem cara de pobre, Lucas? Sei lá, é que eu sou muito novo. E ela pensa assim, que um garotão muito novo não tem dinheiro. E se ela soubesse que você é de família super rico? O mais engraçado, Jeanette, é que ela gostou de mim mesmo assim. Ela ficou comigo, mesmo achando que eu era um garotão novinho, sem grana. Ela gostou de mim. Então ela pensou, é, tão novinho, né? Não deve ter grana, mas é tão gatinho. Exatamente isso. Daí você não resistiu, ficou com ela e agora tá assim, ó, todo babando. É, Jeanette. É porque ela é linda. É, é uma delícia. Carinhosa. E gostou de mim. Isso que importa. E você vai contar pra ela que você é de família rica? Não. Não. Eu vou fingir que eu sou pobre. E se ela quiser ficar comigo mesmo assim, tudo bem. Se não... A fila anda, né? Exatamente. Para. Não, Lucas, chega. Chega, 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 chega. Socorro! Que loucura, meu Deus. Que loucura. Toma uma aguinha com açúcar aí, Selinha, pra ver se acalma, lá. Obrigada, Batista. Doutor Sócrates, morto. Envenenado aqui dentro dessa casa. Impressionante, meu. Quem que podia imaginar uma coisa dessas, eu não é? Um homem tão rico, com uma vida tão sofrida. E depois dizem que o dinheiro traz felicidade, mas não traz mesmo, meu. Sabe o que que traz felicidade, Selinha? É o amor. O amor manja. Ele perdeu a mulher, perdeu a filha, e agora perdeu a vida. Tudo por causa do dinheiro. Porque era rico. Bom, isso é o que a gente acha, né? Mas eu não sei não, meu. Eu não sei não. É. Ontem, na hora do bolo, o doutor Sócrates disse que não ia deixar nada pra família dele. Lembra? Uhum. Que ele ia dar tudo que ele tinha pra alguma instituição, porque tava desconfiado da família, dos amigos. É. E na mesmíssima noite ele me cai morto. Muito estranho, minha princesa. Estranho demais, meu. Estranho mesmo. Ô, Batista, eu não sou a sua princesa, tá? Eu sou só a empregada dessa casa. É, mas pra mim você é meu... Selinha, pra mim você sempre vai ser minha princesa. Será que foi um deles que encomendou a morte do doutor Sócrates? Mas o que que é você que tá falando? Eles tão lá na sala discutindo sem parar por causa da herança. Tch, é, normas. E olha que o patrão nem foi enterrado ainda, hein? Ai, tá aqui hoje? Tô com vontade de bater, de esmigalhar, de estapear, meu Deus do céu. Calma, irmã. Eu já lhe disse, calma. Ai, Aristóteles, me tira do sério. Tô com vontade de bater. Brigar não vai melhorar as coisas. Não vai. Selinha, por favor, me dá um copo d'água. Eu, quando fico irritada, minha boca seca. Claro. Nós vamos ter que arrumar um jeito de entrarmos num acordo. Acordo? Com aquele quadrúpede sobre essa casa, mas não há acordo possível. Eu sempre tomei conta de tudo isso aqui e nunca ganhei nada por isso. Sei onde está cada guardanapo de linho, cada copo de cristal, cada talher de prata. A casa é minha. Mas como fala? Pelo amor de Deus, que droga! Você ainda tá falando, irmã? Me diz uma coisa. Por que você acha que você tem direito a essa casa e eu não? Ok, Aristóteles. Ok. Você pode ficar com qualquer clínica da progênese no Brasil. Eu não quero, irmã. Eu quero essa casa. Eu quero. A casa é minha. Isso que é um absurdo. Minha filha é inocente. Tá bom. Vocês têm que convencer o júri, não a mim. O júri? A Maria não vai ter que enfrentar o júri. Não é possível uma coisa dessa. O senhor pode ter certeza que nós vamos lutar para que as coisas não cheguem a esse ponto. Já chegaram? Ela foi presa em flagrante. No local do crime. Com a arma do crime na mão. O que vocês querem? Mas isso é uma armação. É uma fraude. Alguém está querendo incriminar a nossa Maria, Pepe. Por que, meu pai? Por que? Sua filha vai ser denunciada por homicídio doloso. E provavelmente vai responder ao inquérito e aguardar o julgamento na prisão. Isso é injustiça muito grande. Maria, gente. Minha filha. Minha filha. Maria. Maria. Como é bom ver vocês. Tire as algemas da minha filha, por favor. Eu não vou tirar as algemas, não. Tira-se, senhor. Ela é uma menina tão boa. Já falei. Já falei, já pedi, mas ele não me escutou. Doutor Cavalho, isso está certo. Com licença, delegado Taveira. Mas a minha cliente não oferece perigo e nem há possibilidade de fuga, né? Portanto, as algemas são um constrangimento desnecessário. Ela vai ser transportada à algemada. Sinto muito. Mas a dona Maria vai ser levada para a carceragem, Felipe. Como é que é? Minha filha vai para a carceragem? Ela foi presa em flagrante por assassinato. Maria Beatriz Santos Luz vai ter que ficar na prisão. Não, não, não. Não, não. Mas o do Cavalho tem que fazer. Não, não. Calma, calma, calma. Não, não, não. Mas o do Cavalho tem que fazer. Pai? Oi, pequena. Pai, o que tem de tão misterioso assim no seu passado? Esquece o passado, filha. Vive o presente. Já foi preso, pai? Já esteve na prisão? Vem, vc. O que é isso? 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 A minha vida, a minha vida, a responsabilidade. Fila. Oi! O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Repete o procedimento. O homem que trouxe o bombom de veneno pra mamãe. Ele tá aqui no rio, pai. Onde? Ele tá aqui agora, pai, do meu lado, no corredor olhando pra mim. Não, pai, ele quer me matar. Senhor, permaneça sentado, por favor. Minha filha tá um pouco assustada, mas vai passar. Não, pai, ele vai matar a gente. Calma, calma. O papai vai colocar a máscara e ele já coloca você. Grande amor da minha vida Antes de te conhecer Querida, deixo o destino me levar onde você está Hoje sinto que a alegria invadiu meu coração E a felicidade brilha como o sol em céu azul Não, 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 tá tudo errado. Vocês estão preendendo uma pessoa inocente. Mãe, pai, minha filha fez nada de errado. Vocês podem chorar à vontade, mas ela vai pra carceragem. É ordem do juiz. Não, 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 não. Não vai, não vai. Deus do céu. Por que que tá acontecendo isso comigo? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Vai merecer uma coisa dessa, hein? Escuta, seu policial Tá cheio de bandido na rua Gente que mata, estupra Mas vocês não Vocês querem pegar gente inocente Tá tudo errado, tá tudo errado Fica a polícia nessa guerra com tráfico Perseguindo o vaporzinho no morro O que é isso agora? O que que tem a ver? Escuta o homem falar Ele sabe das coisas Meu senhor, por favor Eu compreendo e entendo muito bem a sua dor Mas aqui é uma delegacia de homicídios Por favor, entenda Não é repressão entorpecente, sacou? Tá errado Você sabe o que eu quero dizer? Eu não precisava de haver essa guerra Essa guerra é desnecessária O senhor bebeu alguma coisa? Por que não é possível? O que vocês estão fazendo aqui agora É um absurdo Maria, é uma artista Uma pessoa maravilhosa É uma artista maravilhosa É uma pessoa do bem E vocês querem que ela pague por um crime Que ela não cometeu? Fazendo uma maldade dessa Com a pobre menina inocente Nojento Nojentos? A senhora nos chamou de nojentos? Quer ser presa também? Pera lá Ela falou Ó gente E todo mundo aqui é testemunha Nojento Doutor Cavalho Não tem nada que a gente possa fazer? Calma gente Eu vou entrar com pedido de habeas corpus A Maria tem bons antecedentes Tem residência fixa Não vai ser problema Circo não é residência fixa Pera lá Isso é um desrespeito Um absurdo O nosso circo é internacional Mais um motivo pra ela ir pra prisão Ou não vão permitir que ela fuja pro exterior O senhor me trata como Se eu fosse uma culpada Será que não percebe Que fizeram uma armadilha pra mim? Colocaram sedativo numa bebida E vem cá Você tem ideia? Sei lá De alguém que possa ter feito isso com a senhora? Eu tenho Eu tenho sim Eu acho que foi uma mulher Só pode ter sido essa mulher Ela me deu um copo d'água Depois disso eu apaguei Eu não me lembro mais de nada Eu só sei que eu acordei Naquela cama do lado do doutor Sócrates Vamos ver se o júri vai aceitar essa historinha Bem, meu senhor Maria é réprima Presta bem atenção no que eu vou dizer Se o senhor conseguir boas evidências De que ela não representa perigo nenhum pra sociedade Vocês podem até conseguir um habeas corpus É, mas enquanto não conseguem um habeas corpus Ela vai ter que ir pra prisão Na garota Mas isso é que é isso? Só pra isso Te amo Solta 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 Amém. 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 Senhores, não há necessidade das máscaras de oxigênio. A pressão dentro da aeronave continua estável. Calma. Calma, minha filha. Calma, você precisa se acalmar. Eu não estou conseguindo, pai. Eu não consigo. Eu não preciso, minha filha. Você não pode ficar nervosa. As janelas do avião podem explodir. Alguma coisa pode começar a pegar fogo. E a gente pode morrer. Eu não quero morrer, pai. Eu não quero. Então você precisa se acalmar, minha filha. O assassino da mamãe. Ele está no avião. Ele quer me matar, pai. Doutora, doutora, doutora. Precisamos descobrir essa senha rápido. Senha incorreta de novo, doutora Ju. Ai, meu Deus. Já sei. Tive uma ideia. M. Mariana. A mulher do Sócrates que desapareceu misteriosamente quando a menina foi sequestrada. Ela é mãe da menina. Mariana. Vamos lá. Senha correta, doutora Ju. Ótimo. Ótimo. Perfeito. Agora, nós vamos deletar tudo que existe sobre o projeto DNA. Por favor, Amália, delete. Sim, senhora. Senhora acha mesmo que a polícia pode aparecer aqui? Claro, Amália. Por enquanto, a polícia está investigando uma mulher que foi acusada de ter cometido o crime. Mas a qualquer hora, a qualquer momento, eles vão aparecer aqui, afinal, esse é o escritório da vítima. Só que não vão achar nada sobre as suas experiências. Nada. E como eles não vão descobrir nada sobre os mutantes, a empresa estará salva. E eu, como a nova presidente da Progênese... Arquivos deletados, doutora Júlia. Muito bem. Eu, a nova presidente da Progênese, vou poder continuar com as minhas pesquisas. Hoje, conversei com mais uma doutora lá na clínica. E ela me confirmou que muita coisa esquisita aconteceu lá. Coisa esquisita assim como meus olhos, mãe? A doutora me contou que nasceu uma menina com asas. Uma menina lourinha. Valeu, meu Deus. Só vendo uma coisa dessa pra poder acreditar, né, Rosana? Ah, não é, Theo. Como é que você não vai acreditar se aqui em casa mesmo você tem uma menina que enxerga até os anéis de Saturno? Não enxerga, filha? Não enxergo, mãe. Eu enxergo os anéis dos planetas, enxergo os satélites em volta da Terra, as crateras da Lua. Eu enxergo o cinturão dos teróides depois de Vênus. Eu enxergo também os micróbios, as bactérias, ácaros. Pai, eu enxergo as maiores e as menores coisas do mundo. Caraca, e deve ser muito show ter asas. Já imaginou poder voar assim pelos céus? É, mas também é muito bom ser indestrutível, né? Ó. Caraca. Aquiles, não faz isso, eu já te pedi. Não, qual o problema, pai? Ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Não estende a ferida, some. Mesmo assim, eu não gosto de ver. Pai. Eu já lhe disse pra não ficar se exibindo? Isso não é natural, não é normal, meu filho. Ué, pra mim é... Aquiles, obedece seu pai, por favor? Tá, mãe, tá bom, tá bom. Essa médica com quem eu conversei, ela falou também que lá na clínica nasceu também um menino peludo. Do menino com dente de cachorro. Rosana... Você fica assuntando muito essas coisas que aconteceram lá nessa clínica, né? Isso pode ser perigoso. Pode ser, amor. Mas eu vou descobrir o que aconteceu lá. E o resto de cachorro de frente não tem nada. Mãe... Tá no chine. Que mãe de fora não me não for! É! É muito ruim! O que é isso? Meu filho, o vavá está precisando de mim. Está delirando, tia? Vavá é cachorro vira lata. Como o próprio nome diz, se vira. Ele está mal. Eu sei, eu sinto. Sente o quê? Eu sinto tudo que meu filho sente. Mesmo de longe. O que é isso, Altino? Está delirando? Está viajando? Pirou o cabeção? Ele está com fome. Está com medo. Está com frio. Meu filho está tão sozinho. Para de pensar besteira, Altino. Já te falei? O vavá sabe onde a gente mora. Quando o negócio apertar para o lado dele, ele vai bater aqui. Tem duas noites que ele não aparece. É tanto tempo. Ele nunca fez isso antes. Deu mais férias para a gente, Altino. Mãe, não tira férias, Passolo. Eu quero encontrar meu filho. Está com febre. Está delirando. O vavá está correndo um perigo. Um perigo muito grande. Perigo de besteira, Altino. Olha só a tranquilidade. Aquele filhão de cachorro aqui vivia fuçando, latindo, rostando para tudo que é lá. Deixa quieto, Altino. Deixa aquele projeto de lobisomem longe da gente, por favor. É preciso entender. Por que meu filho nasceu tão diferente? O CIDADE NO BRASIRO O CIDADE NO BRASIRO É impressionante. A corteia em outro dia. Olha, pai, como o chá está grande. As peninhas crescem rápido. Pai, deixa eu te pedir uma coisa? Depende. Já que eu não vou mais à escola, deixa minhas asas crescerem. Não. Eu não quero mais ouvir essa conversa de voar. Eu já te falei que você pode se machucar. Eu não vou me machucar, pai. Você vai ver. Deixa, pai. Deixa, por favor. Deixa a azul dela crescer para ela poder voar. Por favor. Não, eu já disse que não. Eu não quero você subir em nenhum lugar alto para ficar pulando, tentando voar. Você está me entendendo? Eu já te falei que é perigoso. Eu não quero. Mete isso na tua cabeça. Você pode tentar me prender, pai. Igualzinho um passarinho na gaiola. Mas um dia eu vou voar. Você é igual um pássaro. Voando lá no alto. Não, você não vai. Você não vai voar. Por favor. Voar, voar, subir, subir. Ir por onde for, descer até o céu cair. Ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão. E um sonho ao dar, feito um balão. Ninguém pode saber que a progênese esteve envolvida com as experiências da doutora Júlia. Eu concordo com você. Essa história de mutantes, isso pode ser um grande risco para a empresa. Se a imprensa descobrir, vai ser um escândalo. Vai ser o fim da progênese. Nós temos que abafar o caso. Então, mas esta é a grande questão. Nós vamos conseguir? Depois da morte do Sócrates, eu fiquei muito temeroso de que a gente perca o controle das coisas. A doutora Júlia é a nova presidente da progênese. Isto é que é o perigo. Mas ela não vai ser a presidente por muito tempo. Cassandra, nós temos que conseguir o apoio do Aristóteles e do Platão. Convocar logo a reunião de diretoria. E eleger de uma vez por todas o novo presidente. Todo o nosso dinheiro vem da progênese. Se as empresas estiverem realmente com problemas, eu não sei o que será de nós. É por isso que eu estou certo quando eu digo que a Irma, Platão e Aristóteles vão acabar brigando para ficar com a mansão do Morumbi. E todas as obras de arte que estão lá dentro. Mas é claro. Porque se eles perdem a progênese, pelo menos tem a mansão e todas as suas preciosidades. As obras de arte do Sócrates. Aquilo vale uma verdadeira fortuna. Estou saindo. Boa noite, família. Boa noite, vó. Boa noite. Boa noite. Vai sair com o Tony? Eu vou. A mãe, o Lucas está no quarto dele. Pediu para você dar uma passadinha lá. Ele precisa falar alguma coisa com você. Ah, o Lucas quer falar comigo. É. Na verdade, eu acho que ele quer ler os seus pensamentos. Cuidado, mãe. Isso não tem graça nenhuma, Janete. Tchau, vai, vai. Por isso. Você me chamou, Lucas? Chamei sim, mãe. Então fala, filho. Não, eu fiquei muito preocupado com você. Por quê? Eu achei que você estava muito nervosa, mãe. Nervosa? Eu? Mas é claro que eu tenho que estar nervosa, Lucas. O Sócrates foi assassinado. Foi envenenado. Quem foi o mandante? Quem mandou matar o doutor Sócrates, mãe? Eu não sei, Lucas. Eu não sei. Será que ele está achando que fui eu? Você sabe de alguma coisa além do que você está falando para mim, mãe? Não sabe? Para de tentar escutar meu pensamento, Lucas. Você sabe que é transparente para mim, mãe. Desde pequeno, quando eu vi que você realmente conseguiu escutar o que eu pensava, eu comecei a controlar minha voz interior. Você tem algum segredo para mim, mãe? Você tem algum segredo para o seu próprio filho? Será que nem em pensamento posso ter minha privacidade nessa casa, Lucas? Com licença, Lucas. Eu tenho muitas coisas para resolver. Na outra hora, a gente conversa. A questão é muito simples. É. Nós dois agora somos os herdeiros do Sócrates. Ô, Platão, você acha simples? Eu não acho nada simples. Você não acha simples, Aristóteles, porque você tem a inteligência de uma formiga. Ô, irmã, eu não tenho nada contra as formigas. Pelo contrário, elas são trabalhadoras. Algo que não pode se dizer de certas pessoas, não é mesmo? Bom, sem intenção, foi me atingir. Sinto dizer que você não conseguiu. Mamãe, dá para parar de implicar para o tio Ari? Eu acho que as coisas devem ser conversadas com equilíbrio, né? Com harmonia. Mas parece que vocês gostam de uma briga, né? Irmã, eu te vi pensando. Pior do que ter a inteligência de uma formiga é ter a inteligência de uma sanguessuga, não é verdade? Não provoca mais a tia Ari. Calma, gente, calma, calma. Nós vamos ter muita coisa para resolver. Brigar não vai melhorar nada, né? Não, Aristóteles, que está complicando as coisas. Sua mula empacada. Peraí, só queria entender uma coisa. Então, meu pai e o tio Platão são os herdeiros, certo? Peraí, peraí. E a mulher e a filha do tio Sócrates? Elas é que deviam ser as herdeiras. Só que elas desapareceram, Danilinho. Tudo bem. Mas mesmo desaparecidas, não seriam elas as herdeiras? E a mulher e a filha do tio Sócrates Seu novo lar aí. Provavelmente é aqui que você vai ter que ficar até o dia do julgamento. Como, Maria? Vai dar tudo certo. Boa sorte, tá? É, vou precisar de muita sorte aí dentro. Uma verdadeira selva. Dino tem razão. A carceragem feminina da delegacia de homicídios é uma selva. Vem ser mais forte. Calma, Maria. Vai dar tudo certo. Fica calma, tá? O que foi? Me achou bonita? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um provador? Não sabe, eu sei. Errar você não sabe. E hoje estou tão triste Sozinha nesta solidão Por causa da sua estupidez Por causa da sua estupidez Que um dia feriu meu coração E hoje estou cantando Especialmente 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 Pra você Se acaso Estiver me ouvindo Não procures Me esquecer Por isso Por isso Chorei E vi lágrimas Caí dos olhos teus Por isso